Dia 20, a Fecomércio do Estado de São Paulo reuniu um time de especialistas para o debate competitividade, o calcanhar de Aquiles do Brasil, fragilidade e superação. O seminário elencou um conjunto muito grande de fatores que afetam a produtividade e a competitividade das empresas e da economia. E também alinhou vários deles que já estão em vias de encaminhamento, digamos assim. Não temos a solução completa, mas que estão sendo encaminhados. Um dos grandes problemas é a insegurança jurídica decorrente de uma judicialização da política. Sempre que, na busca de justiça, o Poder Judiciário modifica a lei, põe aquilo que eles entendem que deveria, ou fazem a lei, em lugar do poder legislativo, nós temos a insegurança jurídica. Eu não sei se a lei que eu vou aplicar é aquela lei do Congresso ou a lei que vai ser feita naquele julgamento pelo tribunal. E isso traz perda de competitividade. Na medida em que você tem um modelo que tende a ter como resultado um processo de judicialização das pendências, se você quiser sair desse modelo que resulta desta forma, você tem que produzir alterações. Nenhum sindicato vai negociar condições diferenciadas se não tiver a garantia de que ele estará presente no local de trabalho para fiscalizar o cumprimento do acordo que foi feito. Quem não é competitivo no Brasil, muito mais que sua indústria, é o país. Quer dizer, o grosso da falta de competitividade concentra-se na área sistêmica. Ou seja, no setor de câmbio, no setor de juros, nas políticas macroeconômicas. Depois passa por todos os problemas de infraestrutura, de logística que o Brasil tem. E vai, finalmente, uma parte para a mão de obra não qualificada ao nível que a indústria precisa e a falta de investimentos na própria indústria. Basicamente, eu vejo três áreas que afetam mais a competitividade no Brasil. O primeiro é o custo financeiro. Quer dizer, apesar da redução da taxa de juros básica no Brasil, como nós temos um ambiente internacional de taxas de juros muito próximas de zero, até mesmo negativas, é fundamental continuar a reduzir a taxa de juros no Brasil, não apenas a taxa básica, mas ao tomador final, aos consumidores e aos produtores. O segundo aspecto relevante é a produção, ou melhor, a carga tributária que se impõe sobre produção e exportação. É muito caro no Brasil realizar investimentos. E isso é tributado ainda de uma forma muito intensa. O terceiro aspecto é a taxa de câmbio. A taxa de câmbio, num mundo como o nosso, que há uma grande competitividade, é um fator que pode ampliar a nossa condição de competir. O seminário conseguiu mostrar muito bem que onde o Brasil investe mais em educação, ele consegue mais produtividade. Os setores econômicos onde há mais educação. e também de que continua a demanda por mais educação. O que nós precisamos é diminuir um pouco esse misticismo que existe na sociedade brasileira, de imaginar que o sucesso e o progresso podem vir sem trabalho.